Tudo que de importante ele realizou na televisão brasileira, rola a bola do Morubi, começa o jogo, começa a decisão do Campeonato Brasileiro em 99. Encostou o Lincoln, botou na frente, Guilherme deixou passar, Belete abriu, pode bater, Bruno vem pela direita, ele rolou pro meio, a bola batida pro Galdir, ganha, tropeçando, voltou, meteu a mão direita na bola e fez a defesa. É um atleta que tem pressa, o Galdir é quem recebe, chove, mas a chuva melhora um pouco. Ronildo ficou com a sobra, bateu pro gol, uma pancada do lateral esquerdo do Ronildo, quando o Dida foi ela já ia passando, repare. Marcelinho ele bate bem, pé direito, partiu, bateu na trave, pegou no chão, quando o Veloso foi ela já tinha passado, explodiu na trave a cobrança de Marcelinho. O título está completamente em aberto, sendo disputado aqui, aguarda Morumbi, lá vem o Atlético, chegou, bateu, pra fora. As Redilson tem decidido os últimos títulos a favor do Corinthians. Aí vão petar, riscou, pegou de longe, explodiu no peito do Veloso. Casca, vamos esperar o ataque do Corinthians. Edilson botou pra Ricardinho, o lance é bom, tem Marcelinho, rolou pra ele, perna esquerda ali, ele fundo, fez o cruzamento, o casaco, atirou. Por isso vai ter uma chegada mais forte, acho que não é de mexer, o Atlético é doido no jogo. Aí vem o Robert de novo, o Ronildo vai passar na esquerda, ele arriscou, bateu pro Goldida, pulou, a bola passa, vai pra fora, atirou de meta. Se João Carlos sai em cima dele, o Ronildo ele bate bem de perna esquerda, prefere abertura com o Robert. Cruzamento pra área, a Dida salva o Corinthians. Olha o Edilson aqui pela direita, ele contra o Caçapa, detou na frente o Edilson, saiu o Veloso, fez a fita, foi a fita, o juiz diz que Edilson tentou simular o pênalti. Último jogo, não tem outro, por isso que é difícil de comparar o jogo. Mas a arbitragem hoje de cima é melhor do que o do Márcio e o do Oscar Roberto de Goffman. E ele marca a falta ali em cima do Marcelinho, mostra o nono cartão amarelo. E logo a seguir o vermelho, porque o Belete já tinha cartão amarelo. Daqui a pouco o Dinei no time do Corinthians. Aí o Marco Senna, pode até bater pro gol, arriscou, bateu pro gol. Veloso numa bola que foi desviada, voltando de forma excepcional. A cena do Corinthians, em bola na área. Quem é que sobe, toca de cabeça, o Veloso, outra vez no centro do gol, depois que o Edu cabeceou. João Carlos tenta o toque de cabeça, Guilherme domina. Tocou pra trás, a bola batida, sai a direita do gol do Dida. Galo, aí o Edu, Marco Senna pediu. Ele prendeu, botou na frente, ainda tem a chance. Dinei tá pedindo cruzamento, a bola tocando pra trás. Edilson bateu, caçapa, salvou. Insiste Edilson, caçapa, salvou o time do Atlético. Aí Humberto Ramos, Adriano vai pra cobrança. Quem é que sobe, Dida vem lá de trás, toca na bola. O Galvão tava lá na área. Kleber Duet, Dinei Marker, Dani tenta, Ricardinho vem. Bruno botou na frente. Chega Rincón, bola batida pro gol, Dida olhou, ela passou, foi pela linha de fundo. Mino, Juiz, que queria jogo até 48, 47,50. Vai parando pelo meio, Simon, vai erguendo o braço, olhou pro cronômetro. Vai terminar, acabou. Final de jogo do Morumbi. O Corinthians conquista o seu bicampeonato. Ele que foi campeão em 90. Agora 98 e 99 debaixo de chuva. Faz a festa o time do Corinthians. Jogando contra um Atlético valente, lutador, que cresceu mesmo com 10, foi pra cima. Uma grande final, um grande jogo. E finalmente o torcedor do Corinthians grita nas arquibancadas, grita que é campeão. Aí o troféu já foi entregue, em meio ali uma confusão. Todos querem chegar perto do troféu do terceiro título brasileiro do Corinthians. Falcão viveu também essa emoção três vezes, Falcão. Você foi campeão em 75.